Bom, segue parado no Congresso um projeto que tenta acabar com os super salários do funcionalismo público aqui no Brasil. Para entender melhor como funciona essa proposta, a gente conversa agora com o relator desta matéria, o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, Tiago. Muito obrigado. Bom dia a você, bom dia, Adriano. Um prazer muito grande. Nós é que agradecemos. Deputado, só para que a gente possa entender, esse projeto tem alguma coisa a ver com a proposta de reforma administrativa ou são projetos paralelos ou, eventualmente, essa proposta pode ser incorporada num projeto de reforma administrativa tão necessária para o Brasil? Olha, na verdade, Tiago, esse é um projeto paralelo. E por quê? Porque ele precisa primeiro estancar aquilo que se provoca hoje no servidor público brasileiro, que é esse sentido, esse sentimento de injustiça. Isto é fundamental que se repare imediatamente. Até porque esse trabalho vem sendo feito há muito tempo e nada tem sido feito para realizar definitivamente. E é estabelecer o que manda a Constituição. Ninguém no serviço público pode receber mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que nós vemos é um carnaval no Brasil, de penduricalhos, dinheiro. Ora você vê um tribunal pagando um milhão e tanto para cada desembargador. Ora é um juiz recebendo 500 mil reais. E isso não pode continuar, porque isso é um dinheiro que é jogado pela janela para muitos poucos, em detrimento do servidor público, que na média recebe muito pouco. Deputado Rubens Bueno, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindades. Zé Maria. Salve deputado, muito bom dia. Deputado, esse é um grande desafio, porque a Constituição redunda em pelo menos três artigos, inclusive disposições transitórias. A Constituição já define esse limite e fala, inclusive, que esse limite tem que levar em consideração os salários indiretos, que principalmente estão no judiciário, que são auxílios alimentação, auxílios moradia e assim por diante. O senhor falou muito bem. Dá a impressão, quando a gente fala, de que todos os funcionários públicos são marajás e que ganham muito. Não é verdade. Uma pequena casta é que ganha muito. E essa casta fica muito aqui pelos tribunais, pelo Congresso Nacional e alguns setores do serviço público. O que leva o senhor a pensar que uma nova emenda, ou seja, uma nova citação sobre o assunto possa resolver se caem nos tribunais? Olha, foi, Zé Maria, foi o que eu ouvi ontem da proposta apresentada pelos presidentes do Senado, da Câmara e pelo Presidente da República. Está lá elencada a questão do teto no serviço público. Se está elencado e cita o nosso projeto, é no sentido de que agora nós temos a oportunidade de aprovar, porque há vontade, pela primeira vez, do governo em mostrar, na sua proposta, a questão do teto salarial no serviço público. O que é bom destacar, e aí para todos nós, é que quando nós começamos esse trabalho, lá em 2016, esse trabalho era no sentido de mostrar às claras como é que era o pagamento para o servidor público no Brasil como um todo. E olha que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, responderam de acordo com a lei de informação, com a lei de imprensa, dentro do prazo de 30 dias, toda a informação dos seus funcionários servidores e quanto percebiam. O Poder Judiciário e o Ministério Público levaram pelo menos seis meses para responder. Pelo menos. E por quê? E aí justificou, na época, a ministra Carmen Lúcia, que não tinha nenhuma plataforma que pudesse identificar esses salários no Brasil inteiro. E mesmo o Ministério Público, na época, a procuradora Dodge, Raquel Dodge, ela também disse a mesma coisa, nós não temos, vamos organizar a partir de agora e tal. Então, vejam que desde então, ou desde sempre, isso vem acontecendo no serviço público brasileiro. E não há controle nenhum. A partir desta comissão especial, presidida pelo deputado Benito Gama, então deputado da Bahia, é um trabalho muito interessante. Ouvimos todos os setores do serviço público, todos. Ninguém ficou de fora. E ao lado disso, construiu-se um relatório. E nesse relatório, estabelece esse limite. E que então nós temos que colocar justiça no pagamento de salário ao servidor público, obedecendo a Constituição brasileira. Deputado, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputado. O senhor já mencionou, o Zé Maria também, o problema maior parece estar concentrado no Judiciário. Veja que a Lava Jato, estamos aí com essa notícia ruim do seu fim, né? A Lava Jato colocou na cadeia ex-presidente, empreiteiros grandes, mas quando chega no Poder Judiciário, dá uma travada. A pergunta que eu faço é essa, né? Como é que o senhor pretende avançar com esse projeto, sabendo que o principal alvo é justamente quem detém mais poder e tem usado esse poder de forma tão arbitrária, né? A gente se sente, às vezes, impotente diante de uma espécie até de ditadura togada, né? Como é que isso aí vai à frente e qual a importância do apoio da sociedade para esse projeto vingar? Olha, Rodrigo, eu tenho dito em reuniões, inclusive com várias delas que aconteceram nesse período, que a repercussão nas redes sociais é muito grande com relação a essa injustiça. O que chama a atenção, e aí precisamos ter clareza nisso, Rodrigo aqui, o juiz é para fazer valer a lei. E o promotor, o procurador, é fazer fiscalização da aplicação da lei. Quer dizer, um não faz valer a lei e o outro não fiscaliza a correta aplicação da lei. E aí se juntam em torno daquilo que nós chamamos olhando para o seu próprio umbigo, esquecendo o país. Deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor, se o senhor tiver alguns números, de quanto seria esse salário máximo, do teto máximo para os servidores, e também se o senhor tem os números de quanto seria a economia anual que aconteceria se a proposta for aprovada, excluindo os gastos desses. Então, Adriana, o salário teto hoje é de R$ 39.293,00, e que não é pouco. É um bom salário para aqueles que estão no topo da carreira. E reclamam disso, imagina. Eu estava em uma audiência pública na Câmara, aí veio um ministro do STJ, mas você veja, o juiz começa a carreira com apenas R$ 25 mil. Apenas R$ 25 mil. Mas eu disse apenas, ministro? Aí ele parou e tal, mas é uma coisa meio assim de, sabe, de zombar da sociedade brasileira, do contribuinte brasileiro. Com relação à economia, se você for olhar dos penduricalhos, nós podemos economizar de início R$ 2,3 bilhões, sem falar, sem falar, nas férias. Os juízes têm férias de 60 dias por ano. Aí eu pergunto a vocês que estão aí, José Maria, Rodrigo, Adriana, Tiago, quem de vocês tem férias de 60 dias por ano? Mas eles têm recesso, recesso em dezembro e recesso em julho. São praticamente três meses de férias por ano. Mais grave ainda, destes 60 dias, eles vendem o terço de uma férias de 30 dias e vendem o outro terço de outros 30 dias. E aí acumula todos esses valores para poder dizer, esses penduricalhos têm que acabar, essas férias de 60 dias também têm que acabar, porque ninguém no Brasil tem isso como um direito seu. Deputado, pela longa experiência que o senhor tem no Congresso Nacional, o senhor acredita que a reforma administrativa pode ser aprovada esse ano? E se o senhor defende a retroatividade, ou seja, quem já está no serviço público deve ser atingido com isso ou só para os novos que ingressarem nas carreiras? Olha, veja, eu defendo para todos, efeito retroativo. Só que isso é muito difícil de aprovar. Há uma manifestação muito grande, há uma presença de pressão muito grande. Se nós conseguimos aprovar para os que vierem para o futuro, já avançou bastante. Aí nós vamos começar a mostrar que nós colocamos uma pedra aqui e daqui para frente é outra história que nós temos para contar. É o mesmo com relação ao ministro Fux, que eu tenho o maior respeito enquanto ministro, enquanto presidente do Supremo. Ele deu uma liminária em agosto de 2014, dizendo que todos do Brasil, do Poder Judiciário, poderiam e deveriam receber o auxílio moradia, mesmo tendo residência própria, mesmo não tendo onde gastar com esse auxílio moradia. Ele estendeu isso para todos. De agosto de 2014 até dezembro de 2018, isso custou para o Brasil quase 5 bilhões de reais. Aí eu pergunto, o efeito retroativo vale, e também para o ministro Fux, devolver através de uma liminada que mandou pagar para o Brasil todo? Deputado Rubens Bueno, do Estado de Dania do Paraná, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan, um bom dia de trabalho e até a próxima. Muito obrigado a você, um bom dia a todos.